Fala família, mais um Sepulveda Responde e eu vou responder a pergunta aqui do Leandro Martins E ele coloca aqui o seguinte Boa noite Chico, Leandro é meu nome, tenho uma grande dúvida em minha vida hoje Tenho 45 anos, 1 metro e 83 de altura e 95 quilos Minha esposa, 45 anos e 75 quilos Tenho uma Crosser 2019 Tenho 8 meses de carteira de moto, apesar de ter muita experiência de trânsito Sou habilitado D, fui profissional de ônibus, mas voltei para minha antiga profissão Guia de turismo Andei vendo seus reviews da máquina de costura Esse aqui, ó E me apaixonei pela moto Ele tá falando da G310GS, tá pessoal da BMW Fui na BMW, vi de perto e fiquei na dúvida Só não fechei negócio, porque gostaria da opinião da minha esposa Mas ela gostou mais da 850GS Fiquei na dúvida Dei de presente a ela uma viagem a Paraty Dia 8 de maio deste ano Fiquei na dúvida Faço essa viagem de 250 km de Crosser Ou de 310GS Porque posso comprar 310 agora Mas a 850 tenho que esperar pelo menos 6 meses O que fazer? Me ajude Leandro Martins Leandro Essa resposta é fácil Mas, galera, ajuda aí Antes eu queria mostrar para vocês A Chiquinha já com a ponteira E o protetor de motor da Customer Olha aqui Ponteira As duas ponteiras Protetor de motor, Customer E aí, vamos ouvir o barulho? Tô com a ponteira Tô com a ponteira Leandro Leandro, é o seguinte A resposta tá bem óbvia Eu entendo que você ficou bem empolgado Com a G310GS Mas é o seguinte, cara E também eu sei da diferença de preço Que é o dobro Um pouco mais do dobro Porque uma G310GS Hoje Eu vou dar uma média, tá? O valor É de 23 mil reais Enquanto o valor Médio De entrada, pelo menos A partir de 51 mil reais 50 mil e pouco De uma 850GS Então, cara Sinceramente Espera seis meses Eu tenho falado muito com o pessoal Pra pesquisar Fazer pesquisa Compra Por impulso Dá problema Toda compra Por impulso Gera Mais pra frente Arrependimento Não porque a G310GS Seja ruim Não é Você pode olhar nesse vídeo aqui Que eu fiz Eu me apaixonei Eu achei mais interessante Inclusive do que a XRE É uma moto excepcional Muito boa mesmo Mesmo Mas, cara Minha sugestão Vai fazer teu passeio Com tua esposa O presente que você deu pra ela Por sinal Parabéns Pelo presente aí Curtam a viagem Mas não vá de moto Tá? Não vá de moto Segura a onda Faz mais pesquisa Faz mais pesquisa Se você gostou Da Da 850GS Pô, show de bola Eu digo também Que existem opções Mais interessantes Do que a 850GS Por um preço Inferior 10 mil reais Que é a Vestron 650 Uma moto excelente Controle de tração Assistente de partida E ela tá na faixa De 40 mil reais Então Mas se você quer A 850GS Espera os 6 meses Espera Pesquisa Aproveita esses 6 meses Que você vai estar Aguardando Você ter a possibilidade De comprar moto Pra pesquisar Outras motocicletas Outras possibilidades Tá? Mas Eu acho melhor Você fazer a compra certa Do que você Comprar A G310GS E aí você vai perceber Que é uma moto Que é muito fraca Pra o que você quer Que pelo que eu percebo Você quer uma moto Pra curtir com tua esposa Pra viajar E ela vai acabar sendo Uma moto Aquém do que você busca Que eu acredito Que é uma moto Acima de 600 Vale atender Uma big trail, né? Ou uma crossover É como a Vestron Então Eu acho melhor Você Esperar mais um pouco Juntar mais grana Você não entrou em detalhes Se é pra juntar grana Ou se é algum dinheiro Que você vai receber Enfim Não importa Mas Esses 6 meses Serão muito bons Pra você refletir Procurar Novos Modelos Pesquisar bastante Do que você Simplesmente Comprar agora Por impulso A G310GS Por uma viagem E aí você vai ver Que essa moto Ela não vai lhe atender Exatamente No que você espera Na sua expectativa Eu espero que você tenha entendido Tá, Leandro? Eu vou pedir pra galera Aqui do canal Pessoal Deixa aí o comentário De vocês O que vocês acham Eu particularmente Acho a G310GS Muito boa Muito boa mesmo Mas eu acredito Que na proposta Do Leandro Uma Uma Big Trail A própria 850GS Ou uma 650 Da Suzuki Nevestrom Atenderia muito bem Muito bem mesmo E eu acho que a G310GS Na primeira viagem Leandro Você teria aí Você iria gostar da moto Mas assim que você rodasse Numa moto de maior cilindrada Você ia pirar Você ia ver Poxa Era realmente isso que eu buscava Queria só fazer uma observação Eu acho que você tem pouco tempo De experiência Pra também dar um upgrade De uma moto tão grande Independente de você ser Um motorista experiente Eu sempre digo isso Quem quer começar com uma moto De 300 cilindradas Ou acima Pelo menos tem que ter aí Experiência no trânsito Eu sempre digo isso Que é o seu caso, Leandro Mas Eu tenho que ter a responsabilidade Responsabilidade Aqui no canal De alertá-lo Você não tem experiência Com motocicleta E pra ter a experiência Com motocicleta Eu não recomendo Começar com uma Já dar um salto assim Tão grande Você tá saindo De uma crossa Uma moto mais fácil De manobrar Mais leve Uma moto que é Pra começar mesmo Você fez certo E aí você tá dando um salto Aí pouco tempo Oito meses Você já tá querendo Dar um salto Muito maior Do que a sua experiência É só a título De recomendação Mas claro Você pode fazer isso Você tem experiência De trânsito Mas não tem experiência No motociclismo Pra dar um salto Tão alto É a minha opinião Muitas pessoas Já começam com moto De alta cilindrada Já começam logo Com a moto grandona Aí de cada um É da consciência De cada um Mas também Eu fico pensando Que poxa Tá E você vai agora Pegar uma 310 E aí você pega a 310 Daqui a Sei lá Menos de um ano Você já vai tá Querendo também Uma moto mais potente Eu entendo isso Eu entendo bem isso Esse é o equilibrista É o famoso equilibrista Da moto Ele quer Fazer a competição Se ele consegue ficar Quanto tempo ele consegue Ficar sem botar o pé no chão Ai ai É o coleguinha da moto Ali na frente Mas vamos lá É isso Leandro Tá Eu só tinha que fazer Essa observação Mas claro Fica aí teu critério Eu acho que É melhor você esperar Aí 6 meses Vale a pena Pegar essa 850 Esperando 6 meses Tá certo Pessoal Deixa aí a ajuda Pro Leandro Da opinião De vocês aí Até sugerindo Outras motos Vocês entenderam Que ele quer Uma Big Trail Ou uma Crossover Grandona Eu sei que vocês vão Falar da Versys Mas Eu acho a Versys Essa Versys Que tá agora No mercado Ela já tá muito defasada E a manutenção Dela é cara Não tem nada contra A parte mecânica Mas eu particularmente Não gosto dessa Versys Essa que tá hoje No mercado Tá Por isso que eu não recomendei Beleza DR-160 Na rifa DR-160 Pessoal Moto lançamento Participe das rifas www.chicosepulverda.com.br Acessa lá E participa Kit Motovlog Já tá terminando a rifa Estamos quase batendo a meta Então vale a pena 10 conto Kit Motovlog Vem capacete, luva, jaqueta Câmera, microfone Vem com tudo Beleza? Participe E me sigam lá no Instagram Vão chegar aos 20 mil seguidores Lá no Instagram E aí? Tudo bom? Essa aí é a Guerreira, né? Que ano é? Ano Que ano? 13 FURGMAN Beijão pessoal Valeu Ah, vocês querem ouvir o som da Chiquinha, né? É outra coisa É outra coisa É outra coisa